Fala aí, galerinha, tudo beleza? A Franca aqui na área pra mais um vídeo. Esse é bem rápido, somente pra avisar vocês aí o quanto antes, pois a GOG.com acabou de liberar um novo jogo grátis pra você resgatar de forma permanente no PC. Estamos falando do Ancient Enemy, e você tem até o dia 29 às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, pra poder botar esse jogo de graça e pra sempre na sua conta. E caso aí você não conheça esse game, ele trata-se de um jogo de batalhas de cartas com elementos de RPG ambientado em um mundo em ruínas, aonde todas as forças do mal já venceram e você precisa batalhar com elas pra ver aí quem vai, enfim, ficar com o controle do mundo. Lembrando aí, galerinha, que você também tem que resolver alguns puzzles durante a jogatina pra poder superar todos os seus inimigos. Eu não conheço muito bem esse jogo, só joguei uma vez quando ele ficou de graça lá na Epic Games Store no final do ano passado, se eu não me engano. Joguei mais aí pra poder testar, depois disso não joguei mais o game. Porém, se caso você souber de mais alguma informação desse jogo, ou até como jogar aí melhor, comente aqui pra ajudar a galera que tá começando a jogar esse game. Seu comentário é sempre importante e muito bem-vindo. Bom, galerinha, então, esse vídeo foi um pouco mais rápido aí que o normal, somente pra informar vocês sobre essa gratuidade surpresa, porque como é por tempo limitado, é sempre importante trazer com urgência esse tipo de notícia. E não esqueça de ver meu último vídeo jogando a demo do jogo Sinced, um game muito promissor de tiro. Até o próximo vídeo, então, galerinha. Valeu, obrigado e fui!